Parece papo de ex-fumante, mas é pura verdade. Em cada uma tragada, são inaladas 4.700 substâncias tóxicas. Vamos conhecer alguns dos males causados pelo cigarro, câncer e outras doenças. O consumo de derivados do tabaco causa cerca de 50 tipos de doenças, principalmente as cardiovasculares, o infarto, a angina, o câncer e as doenças respiratórias crônicas, como a enfisema e a bronquite. Estas doenças são as principais causas de óbitos por doenças no Brasil, sendo que o câncer de pulmão é a primeira causa de morte por câncer. Impotência sexual. O tabagismo causa impotência sexual no homem e, no caso das mulheres, complicações na gravidez. O fumante é mais feio. A pessoa que fuma fica mais feia. O hábito de fumar enfraquece o cabelo e faz secar a pele. Reduz o paladar e o olfato. Além do envelhecimento precoce da pele, devido à falta de oxigenação, o tabaco também inibe a produção de colágeno e elastina que impedem a flacidez. Mal humor. Quando o fumante dá uma tragada, a nicotina é absorvida pelos pulmões, chegando ao cérebro geralmente em nove segundos. O fumo causa no sistema nervoso central, num primeiro momento, a elevação leve no humor e a diminuição do apetite. Números perigosos. O tabagismo passivo é a terceira maior causa de morte evitável no mundo. A convivência com o fumante aumenta o risco de doenças cardíacas em 25% a 30%. Após 15 anos sem fumar, o risco de sofrer infarto será igual ao de uma pessoa que nunca fumou. Apoio. Apoio.